Seus morangos estão secando as folhas ou ficando com as folhas amarelas, estão com pragas, fungos, coxonilha, pulgão, vou ensinar vocês a como acabar com essas pragas de uma maneira muito simples e com ingredientes que você tem em casa. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque, do canal Varanda Orgânica, e o vídeo de hoje é muito simples. É um insecticide repelente maravilhoso, principalmente se você está tendo problemas no cultivo de morangos. Eu utilizei ele nos morangos e tem dado muito resultado. Ele é a base de pimenta e óleo de cozinha, tá? É maravilhoso, é super forte, precisa de um certo cuidado pra aplicar e pra fazer, porque ele é realmente muito forte. Então se você já tentou vários outros insecticidas e não deu conta, tente esse que eu garanto que vai resolver o seu problema, tá? Você conhece algum insecticida repelente, viu algum e quer testar? Deixa aí nos comentários que eu testo aqui pra vocês e trago pra vocês aqui, tá? Se conhece algum também que queira me passar ou dar dicas pra outras pessoas também, deixa aí nos comentários. O principal problema nos morangos é o pulgão, sem sombra de dúvida. Boa parte das pessoas que me mandam dúvidas e mandam fotos estão sofrendo de ataque de pulgão. E o problema desse pulgão, se não tratado, ele vai trazer outras pragas como formigas. As formigas vão fazer ninho nessa terra, por baixo, nas raízes dessa planta. Por quê? Porque elas vieram por causa do pulgão, pra se alimentar do pulgão e dos excrementos do pulgão. Então uma praga traz a outra e as duas juntas acabam com o seu morango. Vamos acabar com os pulgões que automaticamente as formigas também vão embora porque não vão ter alimentos pra elas lá. Pra fazer essa receita é muito simples. Bom, tá aqui os materiais que vocês vão utilizar. E é muito importante essa receita e a quantidade exata. O que eu tenho aqui é óleo de cozinha, óleo vegetal. Vou precisar de mais ou menos, pra essa receita eu vou fazer 2 litros desse inseticida. Então eu vou utilizar aqui mais ou menos 50, 60 ml de óleo de cozinha, óleo vegetal. Bom, e você vai precisar também disso daqui, pimenta malagueta. No meu caso aqui, curtida. Por que eu preferi ela já curtida? Ela já tá curtida no óleo. Porque é mais fácil e eu não preciso esperar. Eu vou fazer esse inseticida agora e já vou utilizar agora, tá? O que eu vou fazer? Aqui tem mais ou menos 10 pimentas malagueta. Precisa ser a pimenta malagueta ou uma pimenta bem forte, uma que arda, tá? Ela já tava curtida no óleo. Então ela já tá ardendo bastante. Ela tá amassando elas nesse óleo. Gente, isso aqui é muito forte, tá? Então tomem bastante cuidado pra tá utilizando isso aqui. Pode tá utilizando luva também. Mas aqui eu não vou deixar cair, então eu não vou tá utilizando luva. Olha só como é que ela fica. A minha já tava curtida, então ela fica desse jeito. Se a sua não tiver curtida, deixe por mais ou menos 3 dias, desse jeitinho aqui, descansando em um local que não bata sol. Após esses 3 dias, você vai diluir isso daqui em mais 2 litros de água. Olha só, já tá uma garrafa com 2 litros. Eu tenho um funilzinho, coloquei um papel aqui pra não escorrer lá dentro. E vou colocar isso daqui lá dentro. Tudo isso daqui em 2 litros de água. Gente, mais uma vez, tomo bastante cuidado pra tá mexendo com isso daqui. Isso aqui arde muito, tá? Olha só, vou deixar escorrer totalmente pra lá dentro. Por que eu estou coando? Porque esses pedacinhos que tem da pimenta, eu vou colocar no borrifador. E se eu colocar desse jeito aqui, eu posso entupir meu borrifador. Então eu tô coando devagar, ele vai escorrer totalmente. Pode deixar aí. Prontinho. Acabei de misturar e olha só. Água não se mistura com óleo, né? Todo mundo já sabe. Então quando você for utilizar no borrifador, você vai ter que balançar bastante pra tá utilizando. Você balança e aplica. Mas aqui não acabou ainda. O que fazer pra isso daqui ficar perfeito? Colocar uma colher de detergente neutro, tá? Porque esse detergente neutro vai ajudar a fixar tudo isso na sua planta. Olha só. Uma colher pra cada litro de água. Então eu coloco duas colheres aqui de detergente neutro. Como eu tô fazendo dois litros. Balança novamente. Agora não demais pra não dar tanta espuma. Olha só. E tá prontinho o nosso inseticida, tá? Agora você vai colocar no seu borrifador aí. Vou colocar no meu borrifador. Bom, olha só. E sempre que for aplicar, você balança bem e borrifa em toda a planta. Embaixo das folhas. Um pouquinho na terra. E simples assim, tá? Uma dica muito importante pra você que vai borrifar isso daqui. Certifique-se que não tem cachorro por perto ou pets, tá? Tome bastante cuidado. Se for aplicar isso daqui, coloque onde eles não alcançam. Crianças também, não deixem chegar perto que isso aqui vai tá ardendo. Principalmente nas primeiras 24 horas, tá? Então, ó. Depois disso, você pode deixar normalmente que esse ardeio, esse assai. Quanto em quanto tempo utilizar isso daqui? De mais ou menos 3 em 3 dias. Até que todos os pulgões tenham morrido. Então, certifique-se bem. Ó, aplique hoje. Daqui a 3 dias. Você vem aqui. Olha bem pertinho pra ver se tem algum funguinho, alguma bactéria. Resquícios de praga, pulgão. Se não tiver, perfeito. Pode parar a aplicação. E aplique novamente se aparecer. Coisa que eu acho bem difícil, porque isso daqui ajuda bastante. Pra não utilizar como repelente, pode estar aplicando aí uma vez no mês. Já é o suficiente, tá? E simples assim, você tem esse super inseticida na sua casa. Dicas muito importantes. A aplicação. Tome muito cuidado aí pra aplicar com dias de ventos, como o meu tá aqui, pra não ir no olho, tá? Tem pimenta. Arde. Não use perto de crianças ou de cachorros. Use a cada 3 dias. Não use demais isso daqui. É realmente forte. Então, se você já utilizou outros e não conseguiu acabar com os pulgão, pode estar utilizando esse daqui. Pode estar utilizando em qualquer planta, mas, principalmente nos morangos, ela acaba de vez com os pulgão. Uma outra dica pra não voltar a ter tantos pulgão. Toma muito cuidado com o excesso de esterco, nitrogênio que você coloca nos seus morangos. Que eles atraem muito os pulgões, tá? É isso, gente. Vou deixar aparecendo pra vocês mais dois inseticidas maravilhosos, totalmente orgânicos e fáceis de fazer também. Pode estar utilizando um se preferir. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui.